Vem falar um pouquinho aqui, contar uma história que aconteceu com a gente esse ano e eu acho bacana contar porque algumas coisas que aconteceram com a gente podem acontecer com vocês, vocês podem daqui tirar algumas ideias para alguns outros projetos, então a ideia é a gente contar mesmo do início ao fim com o WordPress, o que a gente passou. Meu nome é Rafael Fabene, eu sou desenvolvedor, trabalho com internet há uns 5 anos, trabalho há uns 3 com o Front, antes eu mexia com parte de infografia e tal, trabalho no time de design da 2 Comunicação, quem gosta de Front aí eu organizo um meetup de CSS, tenho os links aí, quem quiser me procurar depois, a gente tem um encontro agora em novembro e eu escrevo no Tables também algumas coisas aí, principalmente artigo de fora aí, que eu acho bacana, eu traduzo. Bom, boa tarde pessoal, meu nome é Ayrton, sou desenvolvedor web também, formado em sistemas de informação, trabalho com WordPress aí há uns 3 anos, aí também trabalho na 2 Comunicação como desenvolvedor front-end e aí vamos contar um pouquinho aí do processo que foi do desenvolvimento do site da Virada Cultural. Bom, só resumir o que eu falei, a ideia é justamente essa, a gente passar aí o nosso trajeto, contar algumas escolhas que a gente tomou, algumas decisões erradas e certas e como que o WordPress entrou nesse meio aí. Então, só falar um pouquinho do cliente, bem rápido, o cliente era a Virada Cultural, é paulista, não é essa Virada Cultural que a gente está, a da capital, é a do interior e do litoral, então ela é o maior evento aí simultâneo que rola no interior e no litoral do estado. Esse ano foi a oitava edição e ela tinha 27 cidades e envolvia mais de mil artistas, então você tem mil artistas, você imagina o quanto de pessoas que envolve esse evento. Esse ano eles mudaram, eram dois finais de semana ao invés de ser um e ela segue o padrão, ela dura 24 horas aí, é gratuito, para quem não sabe, é 24 horas de show, tem show, tem teatro, esse ano teve stand-up, enfim, é um evento gigantesco e é de graça, então traz muita gente. Vou mostrar rapidinho só quem estava nessa equipe aí no projeto. A gente tinha cinco pessoas, à direita aí é o nosso filho aí que saiu, então a gente teve o Ayrton que comandou a parte do front-end e a lógica do WordPress. Teve a Camila, que foi a responsável de segurar a bucha lá com o cliente. O Marco, que seria bacana estar aqui, mas ele não pôde vir, é o nosso Head Innovation lá da empresa, ele que nos ajudou em algumas coisas que não estavam no nosso escopo aí, hospedagem, algumas coisas a mais. Eu, que dei o suporte para o Ayrton, principalmente na parte de front-end. E o Rodrigo Teixeira, que também, ele está melhor que a gente, ele está viajando, está em Nova York, está de férias. E ele foi praticamente o líder do projeto aí, desde a primeira reunião que aconteceu até a entrega do projeto. Então, alguns desafios que a gente viu logo de cara aí, para pegar um projeto desse tamanho, um projeto que para a gente era diferente. Primeira coisa era levantar os acessos das versões que já estavam no ar, das versões antigas. definir suporte de navegador, definir hospedagem, saber o que a gente ia usar, enfim, para que melhor atendesse o que já estava publicado. Conteúdo. Aqui já tinham versões do site no ar, e a ideia, a nossa necessidade era que principalmente as fotos dessas versões antigas estivessem também na versão atual. Isso não foi a gente que escolheu, isso foi praticamente imposto para a gente. E você pegar, às vezes, um projeto WordPress, que seja qualquer coisa que não foi seu, não foi da sua equipe, por mais padronizado que seja, às vezes você demora um tempo, você entender toda a lógica da coisa, entender a estrutura. Então, esse era um desafio, porque a gente tinha que trazer bastante coisa do que já existia para o que existia ainda. e mil artistas, 27 cidades, informação muito grande. A gente trabalhou com um negócio que se chama inventário de conteúdo. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver diversos exemplos. A gente pegou algumas coisas e adaptou para o que a gente precisava. Que nada mais é que uma tabela de conteúdo mesmo, para a gente poder ter noção do que que apareceu ali no site. Qual era a nossa arquitetura de informação inicial. Porque o nosso escopo era não só o desenvolvimento do site, mas também a produção e a edição de um conteúdo inicial. Falar assim, esse aqui é o filho, ele está com um ano, vocês cuidam dele a partir de agora. Então, como o fluxo era muito grande, você imagina, 27 cidades, a gente tinha que organizar isso de um jeito. Então, esse era um desafio também. E, claro, saber onde a gente ia gerenciar isso. O principal que a gente tinha em mente era que qualquer pessoa que fosse atualizar e editar alguma coisa fosse muito fácil. Porque ela poderia, de repente, ir do celular mesmo, ou abrir um notebook em um show que estivesse acontecendo e subir um texto, subir alguma coisa que fosse fácil. E, então, por que a gente escolheu o WordPress? A gente precisava de um CMS que fosse, como eu falei, fácil de atualizar, que o processo de publicação fosse fácil. E o WordPress, como já foi falado aqui, deixou de ser aquele blog, deixou de ser aquele CMS que você vai usar para o blogzinho da sua tia, do seu primo. E hoje ele, sim, resolve problemas gigantescos que a gente tem. E uma coisa que é fato, que a gente acertou sem querer, é que muita gente, principalmente editor de blog, editor de... ou qualquer pessoa que já tem um conhecimento prévio de internet, sem querer ela já mexeu em WordPress. Então, quando a gente falou que ia ser WordPress, o pessoal deu cambalhota, falou, não, bacana, então, a gente já conhece, pode deixar e não sei o quê. Então, esse foi um ponto positivo também, que o WordPress, além de estar crescendo e cresce cada vez mais, muita gente, meio que inconscientemente, já mexeu num blog, num site qualquer que é atualizado via WordPress. Então, aí, alguns itens, né, fosse fácil de usar, facilita o fluxo de trabalho, né, que fosse alguma coisa simples, como eu falei. Você está num evento, está num show, você abrir, poder atualizar rápido. fosse adaptável, a ideia é que a gente conseguisse manipular ele, deixar do jeito que a gente quisesse. E, uma coisa que foi falada aqui, para esse time, para desenvolver, a gente tinha eu, o Ayrton e o Marco só, que é um... ele praticamente não mexeu em código. E o WordPress, ele possibilita isso, ele possibilita que pessoas que não tenham um conhecimento de back-end tão profundo, consigam resolver os problemas que elas têm que resolver. Então, foi por isso que a gente escolheu o WordPress. Bom, a partir daí, eu vou mostrar aqui algumas escolhas que a gente fez, para melhorar o processo de back-end e front-end. A gente usou os post types e advanced custom fields, que o Guga já mostrou aqui, dispensa apresentações, né. Então, devido a gente ter muita informação diferente, no site, a gente fez o seguinte, a gente usou seis post types, para poder separar essas informações, e 21 campos personalizados, que a gente usou custom field lá. Então, a gente criou os post types, cidades, locais, artistas, eventos, releases e fotos. Seis post types. Imagina criar isso sem usar um plugin, alguma coisa, o trabalho seria ser muito grande. Dentro de cidades, ele teria todos esses campos aí, nome da cidade, descrição, isso já vem, né, o nome da cidade seria o título do post, descrição, content, foto, a gente criou um campo novo, PDF, ele também fazia um upload de um PDF com a programação completa, e inseria na cidade, e os logos da cidade também, para mostrar quando a pessoa entrasse em cidades. Locais, nome do local, observação, cidade e endereço. Esse cidade está relacionado com... Não, esses locais estão relacionados com cidade, que é um campo de relação que até o Guga mostrou aqui. Artistas, a gente criou também todos esses campos novos, eventos. Eventos é um post type muito importante, que ele relacionou vários outros post types, que foram cidades, local e artistas. Releases também, ele fazia um upload do PDF com as informações do release. E galeria de fotos que... E aqui a gente mostra a relação dos post types. Evento relaciona com artista, com cidade e local, e local relaciona com cidade. Aqui, mostrando a tela como ficou, ficou mais fácil de poder cadastrar as informações. Aqui a tela de cidade, o cadastro. Então tinha ali um novo campo, arquivo da programação, observação e os logos. E o final, como ficou essa tela. A tela de artista, os novos campos, para ele inserir os vídeos, link do Twitter e Facebook. E aqui o final da tela, como ficou. Aqui a tela de cadastro de evento. Essa aqui é a principal tela, que ele relacionava a cidade, o endereço, um campo de data e podia selecionar mais um artista por evento. Classificação e outros campos a mais ali. E aqui a tela final, como ficou. A gente usou o contact form, como nós não tínhamos uma tela de contato muito elaborada, isso já resolveu o nosso problema. Wordpress SEO, a gente usou para poder melhorar os compartilhamentos nas redes sociais. E a gente usou as dicas do... Aqui como ficou, né? E a gente usou as dicas da palestra do Guga no WordCamp 2013. Quem não viu aí, pode ver a... Tem o link aqui para a apresentação. Relevância, o plugin também, a gente usou para melhorar o resultado de busca. A gente tinha que mostrar primeiro os artistas, depois cidades, depois fotos. E embaixo aqui, que não está mostrando, os releases. Galeria de imagens, a gente não usou o plugin, usamos a galeria nativa do WordPress. Então, era muito fácil, era só a pessoa adicionar a mídia e inserir a galeria no post. Bom, falando de hospedagem, foi acho que onde a gente teve mais problema aí. Porque esse era um projeto atípico para a gente. Porque a gente tinha dois picos de acesso, que seriam os dois finais de semana do evento. A estimativa era de 20 a 25 mil acessos nesse final de semana. Então, a gente tinha o começo antes do final de semana, chegava no pico, aí você tinha uma semana que era bem compartilhada, uma semana que todo mundo estava falando do evento, aí você tinha o outro pico do final de semana, e aí que ele ia caindo. Então, a gente tinha uma estimativa aí de 25 mil acessos, a gente queria alguma coisa fora, eu não vou citar nomes aqui, que eu não sei nem se pode. Mas, por algumas coisas de forças maiores, a gente acabou indo para um nacional, que a princípio a gente achou que seguraria. Então, a gente tinha uma VPS aí, e a gente tinha praticamente dois servidores, um para o banco de dados e um para os arquivos. Só que o que aconteceu? Um para a aplicação, desculpa. O que aconteceu? Uma semana antes do primeiro final de semana do evento, ou seja, então, assim, a galera estava começando a falar ainda do evento, o site começou a ficar muito devagar e algumas vezes até caiu. O que a gente foi ver foi que o nosso site, como já tinha sido lançado, ele estava um pouco melhor ranqueado que o da virada cultural paulista. Então, todo o pessoal do estado de São Paulo que procurava o evento da capital, acabava caindo no nosso, porque era o primeiro ali que aparecia no Google. Então, o resultado disso foi que uma semana antes do lançamento do evento, o site caiu. Vocês imaginam a loucura disso. Não foi feio assim, mas... Mas ele caiu. E aí foi aquela correria e a gente voltou para a nossa primeira ideia. A gente convenceu o cliente de que a gente não tinha como segurar isso daqui agora. Ia ter que ir para fora. Então, aí também não vou citar nome, a gente mudou para fora. E o que a gente pôde tirar de lição nisso, eu tive uma aula com o Marco, que foi que cuidou de toda essa parte, foi que o WordPress dá para ser configurado em um ambiente elástico. Ele te dá coisas conforme o acesso vai aumentando. Então, a gente tinha um repositório de arquivos separado do processamento, diferente de onde estão os arquivos hospedados do WordPress. E assim, superou... Na verdade, correspondeu às expectativas iniciais. O site a gente não teve mais problema nenhum. Para vocês terem uma ideia, nessa primeira semana antes do evento que o site caiu, a gente estava recebendo um pouco mais que o dobro de acessos. Então, a gente não tinha nem o que falar. Então, aqui é só uma explicação rápida, mais ou menos o que a gente fez. Então, a gente tinha o S3 ali, quem conhece já vou declarar para onde a gente foi. Que era onde estavam os arquivos, a gente tinha essas máquinas, que eram onde ficava o banco de dados e a aplicação em si. E uma coisa bacana aqui, que é esse CloudFront, a gente usou o SuperCache, fez alguns testes, mas também não estava segurando a bronca, porque o cache do WordPress, que a gente percebeu, ele ficava na máquina. Então, você ter as máquinas com o mesmo cache exigia um pouco mais. Então, a gente jogou o cache para frente, que é esse CloudFront, e a gente não teve mais problemas aí. Os dois finais de semana passaram super tranquilos. E, como eu falei, esse projeto era um projeto diferente. A gente teve que dar suporte no dia do evento, no final de semana, principalmente para os editores que iam atualizar o site, principalmente de fotografia, que iam cobrir todo o evento. A ideia era o quê? Era que você tivesse fotógrafos por todas as cidades que iam rolar o evento, e você tivesse essa ponte entre os fotógrafos, os editores e o site. Então, um pouquinho do processo aí, como o WordPress entrou no meio. Então, você tinha os fotógrafos, e a nossa ideia inicial é que essa ponte fosse feita via FTP. A gente ia tentar até, de repente, subir via o WordPress, mas, imagine, as imagens originais são gigantescas dos fotógrafos, e ocupar espaço à toa. E a gente fez alguns testes e, teoricamente, rolou bem. A gente treinou os fotógrafos, escolheram uma padronização de nomenclatura, como vai ser separado isso, porque é muita foto, 27 cidades, se cada cidade tiver 10 eventos, imagina o que vai ter de foto. Então, a nossa primeira ideia era FTP. Eles tiveram os treinamentos, padronização e tudo mais, mas não rolou. Mais gente do que a gente esperava acessou FTP, não só fotógrafos, mas assessores e editores, e você não podia que um fotógrafo que estivesse mandando foto a foto, a conexão caísse. A pessoa quer entrar lá e quer ver a foto que está rolando. Então, a gente não podia perder esse tempo. E o que a gente rolou, assim, na correria do dia a dia, da hora, foi que a gente voltou para a solução mais básica, que vai ser o e-mail. Então, o fotógrafo fazia uma pré-seleção aí das fotos. Não sei se alguém conhece esse Lightroom aqui, a gente integrou ele com o WordPress. Esse Lightroom é um programa da Adobe, é um software da Adobe. Então, os fotógrafos tiravam as fotos nos eventos, abriam o Note, passavam as fotos no Lightroom. Esse Lightroom você consegue editar os metadados da foto. Então, pela padronização que a gente fez no treinamento, eles aplicavam essa padronização aqui. E aí mandavam para o pessoal de edição da foto. Esse pessoal escolhia as fotos, fazia aquela curadoria do que ia entrar no site, passavam no Photoshop e subiam via WordPress, como o Ayrton falou, na galeria nativa. Quando ele fazia isso, o WordPress pegava automaticamente já todos esses metadados aí que os fotógrafos tinham inserido do Lightroom. Então, qualquer coisa que estivesse aqui fora do padrão, lógico, o editor iria arrumar isso, mas não era a responsabilidade do editor. A gente transferiu essa responsabilidade para o fotógrafo, e aí o processo do editor era simplesmente escolher essas fotos e subir. Ele não ia ter nem que escrever. E, claro, para fechar os resultados aí, como eu falei, hospedagem, foi acho que o nosso principal ponto aí, que a gente sofreu um pouco. Mas alguns números, então, no primeiro final de semana, foi mais ou menos a estimativa que a gente tinha. A gente teve 23 mil visitas aí, 23.700. No segundo final de semana já caiu um pouco, volta 19 mil. Na semana aí, que é entre o primeiro e o segundo final de semana, que o pessoal estava falando bastante do evento, 50 mil visitas, uma média, se for pegar cinco dias, uma média de 10 mil visitas por dia aí, segunda e sexta. Esse é um negócio bacana, se for ver, 36%, ainda não é tanto, mas se você for ver, se você está aqui, você quer acessar o site do WordCamp, você vai olhar no seu celular, ou, de repente, que pouca gente está com note, mas, imagina você está vendo um show, você não vai abrir o seu note lá, não, deixa eu ver aqui o que vai rolar. Então, a gente teve que ter uma preocupação com isso, porque a gente imaginou, né, que a maioria das pessoas que estivessem já no evento, iriam abrir de celular. E 47%, aí, para fechar o número, a gente conseguiu atrair de busca orgânica. E é isso, gente. A ideia era contar um pouco do processo aí, da... Falando assim, parece que foi fácil, mas a gente suou bastante. E era isso. Eu vi que vocês utilizaram ali o ACF, Advanced Custom Fields, para permitir a inserção de fotos no que era cadastrado nos artistas e tudo mais. E, no final, vocês falaram sobre esses dados terem ido para o S3. Essas fotos que eram cadastradas, como a Advanced Custom Fields, também foram levadas para lá ou ficava dentro dos servidores de aplicação mesmo? Vocês conseguiram alguma coisa para fazer esse envio automático? Bom, assim, a gente já tinha um conteúdo inicial, já depois que o site caiu. Mas, assim, eu vou falar o que eu sei, tá? Quem foi responsável por toda essa parte foi o Marco. Pelo que eu acompanhei, não teve problema nenhum. Inclusive, assim, em relação ao conteúdo do site, o que tinha quando o site caiu era mínimo. A pessoa ainda estava atualizando. Então, assim, o processo foi super tranquilo. A gente não teve problema nenhum. Inclusive, depois para passar para o S3, não teve problema nenhum. É, vocês fizeram algumas integrações entre os post types. Foi direto pelo ACF que você fez o combo para aparecer as cidades, locais e artistas? Foi isso mesmo. A gente usou os campos de relação lá. Então, a gente listava os posts de cidade, de artista. E foi isso. A gente só criou um campo novo lá e adicionou no post type eventos. E ele selecionava qual a cidade e o artista ele queria. Quanto tempo para vocês trabalharem nesse projeto? Cara, arredondando assim, desde quando a gente começou a desenvolver até a publicação final. Uma semana antes que foi quando o site caiu, foi quase um mês. Deu três semanas e um pouquinho. Contando que a gente não desenvolveu o layout. Eu acabei não citando isso. A gente recebeu, assim, tal layout, tal conteúdo. Entendeu? Aqui. Bom, parabéns pelo projeto. Uma curiosidade. Na migração da base antiga, vocês falaram que passaram para o novo, correto? Correto. Como foi esse processo? Era WordPress, o antigo? Ou vocês pegaram de outra plataforma e adaptaram o banco? Não, era WordPress do começo e final. Não sei se eu vou falar, mas era um negócio nacional e virou gringo. Para a gente, era um negócio que a gente não tinha trabalhado. Então, a gente teve o suporte, a gente contratou o suporte para fazer passo a passo. E, cara, recomendo a Rodos. Funcionou perfeitamente e, assim, fez cócega no servidor, sabe? Não teve problema nenhum.